Eu sou o pastor Matheus de Campinas, São Paulo. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Patrícia, e viemos aqui receber mais de Deus, uma impartição, um ensinamento do homem de Deus, o apóstolo Honório Cutâneo. E eu tenho certeza que estamos voltando cheios do Espírito Santo, cheios da graça e da unção de Deus, para avivar por onde passarmos. Eu estou me sentindo impactado com essa graça, com esse amor transmitido pelo apóstolo, o homem de Deus, até os nossos corações. Eu tenho certeza, não só a nossa vida pessoal e ministerial, mas a nossa família será impactada por causa dessa unção. Glória a Deus. Deixe uma mensagem para o ministério dele e toda a família dele em nome de Jesus. Apóstolo Honório, sua esposa, sua família, seu ministério. Nós somos gratos pela sua dedicação, pelo seu empenho, ao seu chamado, ao seu ministério. Nós te recebemos com amor, com o coração aberto. Queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui no Brasil. O Senhor é bem-vindo junto com a sua casa, seu ministério. Estamos juntos. Conte conosco, pelo nome de Jesus. O Senhor é bem-vindo junto com a sua casa, seu ministério. Eu transfiro essa moção para vocês. Para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho salvagado. O Senhor é bem-vindo junto com a sua casa.